E se encontra aqui na 22ª Delegacia de Polícia o Edmilson, vulgo Johnny ou Maranhão. O Johnny Maranhão, hoje pela manhã, ele tomou uma motocicleta de assalto na região do Mucambinho, na Norte de Teresina. E o Erlo com sua equipe já encontrou a motocicleta dentro do quarto do Maranhão, no Francisco Trindade. Ele agora vai ter que dar conta aí do parceiro dele, inclusive a arma de fogo que foi usada para o instrumento aí, para que pudesse tomar a motocicleta de assalto da moça que se encontrava inclusive para o trabalho. Sim, o Maranhão aqui, também conhecido como Johnny, ele já, desde adolescente, ele já vem praticando ato infracionário, como roubo, furtos e outros. Ele completou 18 anos agora, no dia 3 do 8, e agora ele vai estrear na casa de custódia. Ele praticou esse roubo, tomou essa motocicleta lá, no bairro Mucambinho, enveredou aqui para o rumo da Francisco da Trindade, onde ele mora. E a gente teve os informes que a gente estaria com essa moto roubada lá. A gente deu um bote lá, encontrando ele dentro do quarto, os documentos, a motocicleta roubada e a chave no bolso dele, entendeu? Os documentos da vítima. Os documentos da vítima. E agora ele vai se autorizar em flagrante pelo artigo 157. Maranhão, é a motocicleta aí, olha. Era para ser usada em quê? Em outros assaltos? A moto já estava encomendada? Era para vender? Era para desmanche? O que era? Não, eu ia arraiar, meu senhor. Quer dizer que você ia arraiar? É. Maranhão, mas como é essa história aí? Você tomou a moto da garota, que estava indo para o trabalho às 8 horas da manhã, e aí você pegou a moto para arraiar? Fui. Você tem moto? Pá, tenho não, meu senhor. Já teve moto? Tive não. Tem intenção de ter uma? Rapaz, tenho sim. E qual é a maneira que você está arquitetando? Qual é a sua estratégia para que você possa adquirir uma motocicleta? Comprando com o seu esforço ou roubando a motocicleta? Não sei não, meu senhor. Quem é esse outro rapaz que estava com você? Ah, não sei se eu não conheço. Não, meu senhor. Mas aí, o que acontece? Vocês estavam com a arma de fogo. Cadê a arma? A arma eu não sei não, meu senhor. Como foi que vocês conseguiram essa arma, então? Não sei também, não. E de quem é a arma? É sua ou é do outro? Não sei de quem é a arma, não, meu senhor. Quer dizer, então, Maranhão, que você tomou a motocicleta da jovem para arraiar com a moto. E você ia arraiar aonde? Por aí. Por aí. Mas ia usar a moto também como um instrumento para realizar a salva? Não. Maranhão, e agora a casa caiu. Como é que você passa a pensar? Está arrependido? Pois é, para você ver, quando o trabalhador sai 5 horas da manhã da sua luta diária, tenta comprar o seu bem, paga na maior dificuldade um elemento desse, diz descaradamente que é só para arraiar, para curtir. Que isso seja sido como prova para ele, contra ele na justiça. Porque não pode uma porra dessa. Cidadão trabalhando, acordando cedo, ralando, quando chega um indivíduo desse posto de armadilho e fogo, de má intenção, chega para tomar para arraiar. É o Brasil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.